O Corpo de Bombeiros divulgou um balanço dos acidentes que ocorreram na zona urbana do município de Cacoal, do início deste ano até o mês de setembro. Os dados apontam que os acidentes com mortes ou pessoas feridas tiveram alta de 26% em relação ao mesmo período de 2020. Segundo a corporação, até o dia 23 deste mês foram registrados 654 acidentes que tiveram resgates feitos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, em comparação ao ano passado. Houve um aumento de 135 recolhimentos. Já os acidentes envolvendo motocicletas se tornaram mais comuns na cidade. Dos 654 registros, 563 envolvem uma ou mais moto, correspondendo a 86% dos acidentes registrados no ano. Um jovem de 22 anos, identificado como Pablo Santana, morreu após colidir contra um caminhão na última quarta-feira, dia 22. Ele estava em seu horário de almoço quando a tragédia aconteceu. Quando a equipe do corpo de bombeiros chegou ao local, o rapaz já estava morto. Outro acidente aconteceu há seis dias, após um ônibus colidir com a traseira de um caminhão que transportava cerveja na BR-364, entre Cacual e Pimenta Bueno. Quatro passageiros do ônibus ficaram feridos. Há três semanas, um motociclista foi atropelado na área central de Cacual. A vítima foi atingida por uma caminhonete que cruzava a rua, arrastando o homem por mais de 10 metros. Outro acidente aconteceu com um idoso de 84 anos. Ele ficou preso às ferragens após uma colisão lateral envolvendo duas caminhonetes. O acidente aconteceu em Divinópolis, distrito de Cacual. Tchau! Tchau!